Oi, gurias, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, hoje eu trouxe a Sô e o Vini pra falar com vocês e a gente vai responder umas perguntinhas que vocês mandaram lá no Insta, algumas polêmicas, outras nem tanto, né Sô? Bate palminha, bate, bate palminha, e eu começo lendo pra ti, Vini, você tem que responder. Vai, vamos pra primeira. Sente ciúmes da Vitória? Eu sinto, né? Fazer o quê? É, ele é bem ciumento, assim, mas não tem, eu não dou motivos pra ele sentir ciúmes, né? Amor. Pra você foi difícil parar os rolês? Foi difícil no início, mas... Mas agora eu sou de boa, né? Não sai mais de casa, presa, com a mulher. E é ruim? É. Ô, amor! Como foi pra você a mudança de do nada ser pai e já morar junto? Foi legal. Foi legal? Claro. E difícil? Não foi? Não foi. É difícil foi morar com o time, mas o resto foi de boa. Cala a boca. E foi difícil parar com os rolês? Tá, isso que eu respondi. Tá, mas saí de casa, então... Foi difícil demais. O rolê sempre será eterno. 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 Você achou que não daria conta de ser pai tão novo? Eu nunca pensei nisso, mas eu não sabia como é que ia ser. Como eu vejo você ver sua companheira? Exemplos, ela é uma mulher esforçada... Ela é esforçada, ela é demais... Eu sou demais. Vitória é tranquila ou surtada em relação aos ciúmes? Surtada? Fica louca? Eu? É louca. Ciúmes de quê? Tem que falar, né? Não, mas você acha que é louca. Eu sou louca. Eu não sou louca, eu não me acho louca. Eu acho. A minha mulher... Quando você viu ela pela primeira vez, qual foi a sua reação? Porque ela te achou um gatinho. A minha foi também, uma gatinha. É? E daí tu me viu tipo assim, tu pensou só... O que tu pensou quando tu me viu assim? Não pensei. Ah? Eu ia pensar que... O que você mais admira na Vitória? É... É uma pessoa muito esforçada, pô, mas... Vai ser legal. É? Eu sou muito esforçada... Ah... 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 Você vai ser um pai liberal pra Sossô? Vou. Se ela quiser namorar com 13 anos. Sossô, eu sou eu com uma garilha. Aham... Sei. Se fosse pra mudar algo na Vi, o que seria? Ai... Nada, eu acho. Nada? Tu não mudaria nada e nem te conseguiria ser muito uma dona. É... Tá... É isso aí. É triste. O que passou pela sua cabeça quando ela disse que estava grávida? Hum... Eu não sei como... Como tu ficou assim? Como tu falou... Tu caiu na tua fecha? Tipo assim... Ah... Caiu depois que ela nasceu, só. Aí deu uns dois meses depois na fecha de tal. E hoje? Hoje eu tô grito. Ficou assustado com o parto normal? Não. Não? E quando eu gritava assim? Demais que eu grito. Não ficou assustado? Umas horas. Ah... Então tu ficou assustado. Quem teve a ideia de morarem juntos? Eu. Eu? Eu? Eu sempre que falei... Tá bom. Olha, eu acho que foi eu. Mas ele pensou também, né? Não. Não. Bateu na cabeça dela? Não. Ih... Essa aqui é polêmica, hein, Vini? Já pensou em terminar com uma vez? Já pensei... Várias vezes. Várias? Várias? Sério? Capaz? Não. Fala a verdade. Tem que ser sincera. Fala a verdade. Ah, então você sempre precisa. Algumas, né? Quantas, não? Eu também já pensei que assim, gente, o casal briga, né? Daí quando a gente briga, a gente pensa assim, bah, porque a gente não termina, né? Vem melhor. Oi? Pensar, pensar. Pensar o quê? Terminar. Por que é bem melhor? Bem melhor pensar, né? Ah, tá. Se um dia Sosô ter um namorado igual você, igual você, você vai ficar tranquilo ou preocupado? Muito tranquilo. Sério? Ai, claro. Só uma pessoa super legal. Não é? Não te acha meio dedé da culpa, assim? Tu acha que tu é? Tu acha que tu é? Tu acha que tu é? Eu acho que tu é. Tu acha que tu é, tá? Eu acho que tu meio ela é, assim. Qual o maior defeito da Vitória? Ah, ela é... Vai, né? São muitos. Oh, amor. Fala então, alguns. Eu não sei. Agora não me tem nada na cabeça. Sorte tu. Pensa. Não sei. E qual a maior qualidade da Vitória? Uma pessoa, gente, tipo... Não, tem que ter uma qualidade. Ah, sim. Simpático. Não. É boa na lábia. Fala bonita. Não. Sabe que mente que sou a Mary... Fala... Tu sabe falar e enrolar as pessoas bem. Eu sei enrolar as pessoas bem? É. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Vamos caminhar a família. Tipo, eu, a Sofia... Que fofúcho! Não, 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 não. Já pensou em fugir alguma vez? Desde quando? Quando? Não, mas assim, tipo assim, desde que a gente se conheceu, teve uma vez que tu ficou mal com um negócio que tu falou pra você, ah, deu vontade de fugir. Eu lembro, né? Quando eu vi. Eu fugi agora. Vai, sua. Suca aí pro chão, gente. Senta. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Pretende ter outro bebê? Não. E se a gente for rico? Não, não. Não? Não vai cuidar? Não. O que você mais gosta na Vitória? Ah, tá. Mais gosto, sim. Agora é eu, e tu? Tu olhou toda a minha cara. O que você acha do meu beijo? É? É? É, acabou? Oi, Vinícius. Vai falar a verdade, fala. É, não sei. O que eu mais gosto de te larga? Mostrei que foi isso. O que? Sim. Oi, Vinícius. É, vai? Ai, nojento. Eu não vou falar. Vini, vai falar. Eu vou falar. Não vou falar. Qual a parte mais complicada de cuidar da Sofia? Não tem a parte complicada. Não. Só quando ela tá reclamando, sim. Por nada. Mas sim, ela tá legal. Vini, o que tu acha da Vitória como mãe, mulher e sua namorada? É, eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. É, eu digo mais. É? Valeu. Não, calma. Eu vou te fazer mais perguntas. Não. Deixa eu entrar em cima. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Tá, então tu vai ter que sair. Eu vou falar assim, ó. Dá um beijo. Dá um beijo. Basta aí. Basta aí. Basta aí. Basta lá. Basta aqui, ó. O que que é isso? Miga, como é que elas são coisas? Uma borrata. Como é que elas são coisas? Isso. Tá. Então agora a gente vai dar tchau pro vídeo, mãe. Tchau, Vitor. Tem que ser certo. Fala assim, ó. Tchau, gurias. Mais dois, um, dois, três. Tchau, gurias. Tchau, gurias. Seja mais feliz, amor. Ui, finalizando mais um vídeo. Foi obrigado a vir nesse vídeo. Não, eu quis fazer a vordura levantando a vontade. Foi a vordura levantando a vontade. Capaz não foi obrigado. Não, né? Nesse não. Não, ele... Ele foi... Gente, ele foi muito querido pra participar desse vídeo. Amor, qual é a meta... Qual é a meta de likes pra voltar? Se eles baterem... Um milhão. Não, amor. Assim é impossível. Tem que ser menos de dez mil. Oito mil. Oito mil. Tá bom, com oito mil curtidos, ninguém nem volta, gente. Nunca mais, eu volto. Ai, dá tchau você também, só. Dá tchau você também. Dá tchau. Tchau, tchau. 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 Beijo, tchau. Eu quero um beijo, eu quero um beijo. Dá um beijo lá. Beijo, tchau.